Eu te mentirei Quando tuas bênçãos eu provar Quando teu rio me sacia Eu te mentirei Eu te mentirei Quando o deserto estiver Quando a solidão me envolver Eu te mentirei Pelas bênçãos recebidas Te dou louvor Quando as trevas me zercarem Cantar eu vou Eu te mentirei, ó Senhor Eu te mentirei Eu te mentirei, ó Senhor Teu glorioso nome Eu te mentirei Eu te mentirei Quando a luz do sol brilhar em mim Quando tudo certo estiver Eu te mentirei Eu te mentirei Num caminho de agressão Se a dor tomar meu coração Eu te mentirei Pelas bênçãos Pelas bênçãos Pelas bênçãos Percebidas De novo eu vou Eu te mentirei Quando as trevas me cercarem Cantar eu vou Eu te mentirei, ó Senhor Eu te mentirei Eu te mentirei Eu te mentirei Eu te mentirei, ó Senhor ó Senhor eu te pedirei eu te pedirei ó Senhor teu glorioso nome pedirei ó soberano ó Deus em ti confiarei tu és o meu Senhor teu nome pedirei ó soberano Deus em ti confiarei tu és o meu Senhor teu nome pedirei eu te pedirei ó Senhor eu te pedirei eu te pedirei ó Senhor teu glorioso nome pedirei eu te pedirei ó Senhor eu te pedirei eu te pedirei ó Senhor teu glorioso nome pedirei teu glorioso nome eu te pedirei eu te pedirei Jesus Jesus eu te pedirei eu te pedirei eu te pedirei Legenda Adriana Zanotto